Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo os barões da pisadinha E a outra notícia envolvendo o Elias Monkibel Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Elias Monkibel e Chicão dos Teclados Onde Chicão dos Teclados falou que Elias Monkibel estava copiando o seu ritmo Caso você não ouviu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em algum lugar no card E no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha confetida Porque o vídeo está bastante interessante Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que os barões da pisadinha Acabou perdendo seu canal aqui no Youtube E Rodrigo, suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para falar sobre este caso e eu resolvi mostrar aqui pra vocês, vamos ver Fala galera, boa, boa tarde, espero que estejam todos bem Venho aqui pra dar um avisinho, rapaziada aí Que estamos enfrentando algum problemazinho Problemazinho lá no nosso canal no Youtube Nós fomos hackeados Agradecer a toda a rapaziada que mandou mensagem Falando sobre Que tínhamos sido hackeados lá no Youtube Em algumas horas volta tudo à normalidade Graças a Deus Nada que impede o nosso lançamento da música nova Vou deixar o link aqui e você vai conferir na íntegra Música nova Desde já, muito obrigado Viu a toda rapaziada que me mandou uma mensagem No Instagram No meu Instagram pessoal E também no da banda também No esposo de Felipe Etc Então, arrasta pra cima aí que eu vou deixar É o link da música nova Tamo junto E até já 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 volta o canal normal, tá? Tamo junto Valeu Eu acho assim que hoje as redes sociais Tanto o Youtube, Instagram, Facebook Deveria ter mais segurança com os nossos dados Até porque nós contribuímos muito pra eles E infelizmente isso aconteceu aí com os barões da pisadinha O canal deles aí que estava estourado De não sei quantos bilhões Acho que era bilhões Era um bilhão de visualizações aí Então isso aí é muito lamentável mesmo Uma outra notícia que eu resolvi mostrar pra vocês É que Elias Monkibel usou suas redes sociais Mais precisamente aqui o seu canal no Youtube Para falar sobre uma fake news Que estava rolando sobre o seu nome Onde nessa fake news Alguns blogueiros estavam falando Que iria rolar uma live dele aí no dia 1º E ele acabou desabafando Falando que isso não é verdade E eu vou mostrar esse vídeo aqui Fala minha galera linda Minha turma boa De todo meu Maranhão De todo o Brasil Elias Monkibel esperador Passando pra deixar um grande abraço Um forte beijo pra todos vocês E dizer a você que tem alguns blogueiros aí Passando informações que não são verdadeiras Tá bom Tem alguns blogueiros Confirmando a minha live em São Luís E até agora não tem nada confirmado E eu estou passando aqui Pra deixar vocês por dentro de tudo Queria agradecer pelo carinho de cada um de vocês Fãs e amigos Que estão nos acompanhando aí nessa trajetória Nessa caminhada E é um prazer imenso Estar aqui falando pra vocês E a gente está agilizando E até agora não tem nada confirmado Hoje mesmo eu recebi aqui uma mensagem De um amigo que postou aí Que está confirmada Minha live dia 1º Mas até agora não procede Não vou falar aqui o nome de quem postou Pra não causar constrangimento Mas vocês que estão aí em casa Vai estar por dentro de tudo Eu vou estar aqui falando o dia O local exato da minha próxima live E é um prazer imenso ter vocês aí Torcendo por mim Um forte abraço Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe a cada um de vocês Fé no Pai Tamo juntos Salve do Imperador Hoje me disseram Que se beija bem Obrigado meu povo Tamo juntos Fé no Pai É um prazer imenso Obrigadão de coração Pois é rapaziada Como vocês viram aí Elias Monkibel falando aí Que não vai acontecer Essa live E que não passa mais aí De uma fake nenhuma Infelizmente Quando o cara está chegando No sucesso As coisas começam a acontecer De tal maneira Que só Deus Mas enfim rapaziada Deixe aqui nos comentários O que você acha disso tudo Põe seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E eu te espero no próximo Tamo junto